Música Muita força e coragem para saltar sobre uma superfície elástica de 15 centímetros de altura O professor conduz os alunos através da música e de um exercício que mexe com o corpo inteiro É o Jump Fit, uma modalidade que a Academia Mega Fitness trouxe para Lucas do Rio Verde E agora? Música Acelera! A cada três meses uma nova coreografia chega para os adeptos do exercício E por que não correr e pular ao ar livre? Pois é, a Mega Fitness como sempre, sempre vem trazendo novidades aqui para o Rio Verde Desde quando abrimos, já fazemos de quatro meses aberto E viemos trazer essa nova aula de Jump Fit ao ar livre Então é uma aula diferente que a gente trouxe logo na chegada da Academia Você chega de andar de cara com ela Assim, ao céu aberto, né? Então é uma aula bem diversificada, uma aula nova que ainda não teve Lucas do Rio Verde Então cada três meses a gente lança uma aula nova Então toda vez de uma aula nova a gente vai efetuar essa aula aqui no ar livre frente à Academia Em uma aula de 45 minutos é possível queimar de 400 a 900 calorias, dependendo da intensidade Sob o comando do professor, os alunos acompanham as coreografias Uns mais rápidos, outros respeitando os seus limites O importante é não sair do ritmo Ele, além de fazer uma drenagem, né? Porque o Jump, ele proporciona uma drenagem linfática Ele faz você ficar assim, a celulite acaba E a resistência que você tem é mil Você começa a fazer, você não cansa mais e é maravilhoso O Jump, pra mim é perfeito O Jump Fit proporciona maior resistência cardiovascular Por aumentar o bombeamento sanguíneo durante os exercícios Melhora a circulação e até mesmo previne o aparecimento de varizes Nós só temos três grupos de pessoas que a gente não recomenda a prática, né? São mulheres grávidas em qualquer fase da gestação Pessoas com labirintite não medicada ou não tratada E pessoas com grande estabilidade no joelho e tornozelo Essas pessoas a gente não recomenda fazer Outros exercícios podem contribuir para o condicionamento físico do praticante de Jump Fit Mas se optar apenas por esta aula, é possível chegar ao corpo sonhado Definido e saudável Então se a cada três meses a gente muda as músicas, muda a coreografia E a gente faz um relançamento, né? Ou seja, o lançamento da aula nova Do mix do momento E a gente procura sempre fazer um diferencial Nós da Mega Fits Vamos sempre fazer esse tipo de aula temática, assim Pra diferenciar o lançamento de cada mix novo que vier pra gente Vamos começar com a menina na esquerda Simples, simples, duplo Agora trocamos do lado Tudo pra esquerda E aí? Retorno pra cá baixo, ó Porra! Tchau! 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 Obrigado.